Ah, eu amo! Oi! Colega de fora do Black, quem sobreviver ganha a remobilização. Gostaram dessa? Gostaram não. Aqui só uma duas, você colocou trio ou o quê? Ou dupla? Trio. Quatro. Vambora. Vambora da arte. Eu vou fazer a esquerda do lado direito. Você abriu um copo, restam dois. Soldado inimigo chegando. Lento. Esta é a queda. Ah, estamos indo. Outro aqui, outro aqui. Colegas de fora do Black, quem sobreviver ganha a remobilização. Colegas de fora do Black, quem sobreviver ganha a remobilização. Casa da camisa. Resta abrir um cofre. Siga em frente. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. Qudy. Sia equipe está na zona segura. Contrato de cárcio, equipment. Quanto que é a caixa? 24 Fante inimigo na área Alvos da caçada definidos Acabem com eles Indo pra lá Uma loja pra caralho Reloja Eu tô só lá no meio Inimigo vem aqui Ah, tem um bolso Ah, tem um bolso Preciso de munição de lançador Tem munição aqui Plantando mina Tchau 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 Tem gás por perto Nova zona segura localizada Tchau 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 Vai Tchau A conta Tchau 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 Bem Ó Tchau Tchau Tem caixa de armamento chegando. Gaste movendo. Vai pra zona segura. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Indo pra lá. Vante inimigo no ar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, pra cá, depois pra cá, aqui e a gente vai chegar aqui. Não, melhor aqui, melhor a gente vai ir direto pra cá. Cê tá pra pegar minha... cê tá pra pegar. Vai pra zona segura agora. Quer uma? Não, quer uma RPK? Não sei, pode ser. Uma aqui. Ah, essa aqui é melhor. É caixa de menino sai? Não. Ah, tem, tem, tem. Caralho, caralho, caralho. Anti-inimigo ativo. Liberando munição aqui. Tem munição aqui. Esquerda, 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 esquerda. Inimigo aqui. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Tudo bem. Como é que o outro? Ah! Cê pode entrar chegando. Cê pode entrar chegando. Nova zona segura localizada. Cê vai ficar bem. Eu te ajudo. Tem cinco aí. Não. Tem... Dê mamãe. Hum, não é nem oта message. É. 되中. Entendendouranho vai ficar bem. Umhã foi desafio. Você achou? Ah está. A chave tá aqui já, cara. Solta o vant. Solta o vant. Vant aliado na área. Solta aí. Garth se aproximando. É em cima de você. Em cima de você. Em mim? Em mim. Usando bomba anti-bump. É melhor ir pra zona segura agora. Anota na frente. Vamo pegar, vamo pegar esse aí. Vamo pegar esse aí. Cuidado com o cara aí. Cuidado com o cara aí. Que vamo pegar. Ai. Não tá lá, porra. Porra, vamo. Ah, velho. Minas de dispersão mobilizadas Ei, ei, ei Mano, fiquei sem munição, velho Acabou meu munição, velho Chupa! Caralho, eu joguei certinho, papai Finalzinho ali, eu joguei a mina certinho, os caras foram passando de tudo, eu roubo logo dois Não, e na hora que eu tava deitada eu vi um cara desceu, agora ele veio pra mim em direção Tinha uma mina na minha frente, se calma É, eu coloquei Atirado adiante Atirado adiante Atirado adiante Atirado adiante